A lei Maria da Penha é a principal legislação brasileira para enfrentar a violência contra a mulher. Além dela, a lei do feminicídio sancionada pela presidente Dilma Rousseff em 2015 colocou a morte de mulheres no rol de crimes hediondos e diminuiu a tolerância nesses casos. Mas o que poucos sabem é que a violência doméstica vai muito além da agressão física ou do estupro. E para debater esse tema, no programa de hoje teremos a presença do doutor Denner Pires, do André Rezende, Alfre Leança e da ex-BBB e jornalista Nayara de Deus. Para fechar com chave de ouro, Adriana Ribeiro canta os seus sucessos. Tudo isso comandado por ele, é claro, EV Sobral. É isso aí, gente. Estamos começando mais um Em Revista. Cadê teu microfone? Ah, tá aqui. Eu sempre tenho que lembrar você, né? It's me. Nossa, olha, it's me. Eu gostei. Esse bar tá ficando chique demais. Entendeu? E MH Eventos atua também nos Estados Unidos, em Londres, não é isso, Tiago? A MHT atua. Se vocês quiserem, a gente vai. Eu falei o quê? Não falei a MHT? MH. Eu falei MH? É que eu falei MHT, Tiago. Então, aí já tenho o T incluído. Passou, passou. E o que você fez pra mim hoje? Hoje eu fiz uma caipirosca de carambola com pimenta dedo de moça. Nossa, tudo de bom. Carambola na minha terra, no interior do estado do Rio. Você sabe que eu subi muita árvore pra comer carambola. Já comeu carambola? Já, já. No Rio de Janeiro. É? Então, pois é. Você é de lá também? Não, mas moro em bastante tempo lá. Então, quase com o conterrâneo, né? Você gosta de carambola, Fábio? É, digamos que... Não, você não fala. Demorou muito. Já comeu carambola com batata? Bom sucesso. Eu já. E com baconzinho fica ótimo, né? Baconzinho fica bom. Só dá o sonzinho do... O som do Mário Proso. Hello, it's me. Gostamos de um programa hoje internacional, André Rezende. Pois é, mas carambola... Deixa eu falar um pouco da carambola. Fala da carambola. Tá, vou falar. É nutritiva, tem rica em vitamina C, mas quem tem doenças renais, principalmente, já tem alguma perda renal, não usar a carambola, porque ela pode paralisar totalmente o cinza. Sério? Sério. Não sabia. Sério. Mas as frutas tem critério pra usar, mas quem não tem, pode usar, só não usar de forma abusiva. Você sabe que tem que ter técnica pra comer carambola, né? Porque a carambola, você... O mais gostoso, ela, por exemplo, ela não precisa estar tão madura. Ela tá mais ou menos um pouco azedinha, né? Vai de gosto, né? Mas assim, você já comeu, sabe comer o Salomão? É assim, você morde e chupa. Sabe assim que você já fez isso? Carambola não. Carambola sim. Ah? Que horror! Meu Deus! Eu não ouvi isso. Não entendeu? Repete, Salomão, Roma, que a Adriana não entendeu. Carambola não. Carambola sim. Bolas, entendeu? Ou seja, entendeu o trocadilho? É tão ridículo que a gente chega a ter dificuldade de entender sobre isso, né? Nayara, não se assuste, entendeu? Porque Salomão, assim como você, ele é um campeão no YouTube, um campeão nas redes sociais, só que ele de forma vulgar, né? A diferença é essa. A diferença é que eu ainda não sou campeã no YouTube, né? Eu tô torcendo pra ser gente. Tem como migrar do Instagram e ir lá pro meu canal do YouTube? Não, não faça isso. Por quê? Porque agora a moda tá virando o Instagram. Então o YouTube já tá indo, tá indo. Vai ver. Deu o que fazer pra abrir aquele canal. Eu preciso que as pessoas se inscrevam naquele troço. Eu também tô começando um canal novo agora. Mas, gente, o Instagram tá bombando mais, hein? Tá uma solidão terrível. Não fala não. Sim, a gente... Mas é que não dá o link, né? Solidão da música, isso. Dá uma solidão. Dá uma solidão. Dá uma solidão incrível nesse YouTube. Gente, já vamos lá. Vamos lá. Hashtag YouTube de Nayara. E hashtag YouTube... Nayara de Deus. N de Navio e Y. E, minha gente, gente, vai. Fortalece a negra, por gentileza. Não ganha um milhão e meio. Só se inscreve lá. E hashtag... Adriana Ribeiro. Adriana Ribeiro com Y. Isso, por isso. É. Também. Fantástico. Você botou com Y lá? Não, porque tem lugar que você põe com Y. É, exatamente. Pra dificultar a gente de achar. Não, agora eu facilitei a vida de todo mundo. Você sabe que saudade vem de um fã que tem 14 milhões de views à música. E você sozinha do YouTube. Adriana Ribeiro com Y. E quem é essa garota? Sou eu, mas... E tá escrito... Ah, não, não posso falar aqui. Adriana, talvez a gente tá trabalhando bem no seu canal. Porque o canal... Eu tenho um canal... Meu canal é muito forte. Você sempre trabalhou bem no seu canal. Eu preciso andar mais com você. O que é isso, Salomão? Não tem a compostura? Mas eu tenho mais ou menos mais de 1.400 vídeos. Ah, não. Eu tô começando agora. Então ele entra todo dia, dois vídeos por dia. Ah, legal. Eu tenho milhões de seguidores. Isso é um conteúdo, né? É. Não, eu tô começando agora esse canal. É novo. Eu já tive uns 10 canais, né? Mas foca que vai lá. Fica lá. Agora, André, você, né? Você é o cara... Vamos lá. Digamos que fitoterapeuta. O cara que mais fala sobre essas coisas no país, que é conhecido em todas as emissoras, é você. Você faz isso a vida inteira, né? É. Mas aqueles seus vídeos com a porquinha são algo fantástico. Eu gosto, adoro. Ele tem uma porca. E ela interage com eles. Que amor. É por isso, né? É a Marinette. Ela tem nome, é a Marinette. Eu falo porquinha, mas ela é desse tamanho, a porca. Essa porca foi... Eu peguei ela na época e o cara me enganou que ela não ia crescer. Achou que era um mini pig. Ah, mini pig. Porque era pra gravar um programa com a Sula Miranda e que essa porca fazia parte do... Aliás, nós gravamos, que é o Pé na Roça. E a porca foi crescendo, foi crescendo. Cresceu rápido, né? A porca hoje tem 400 quilos. Doutor Dênia, o senhor já teve porca, não? Não, nunca tive. Não? Já teve porca. Pois é. Olha que coisa antiecológica. A gente tá aqui falando sobre o bichinho de estimação e ele fala que come a carne do porco. Bom, um dos meus pratos principais você já comeu, é a porqueta. Eu sei. É a melhor carne, gente. A melhor carne. Você já comeu, Salomão, a porqueta do ovo? Eu sou naturopata. Já comi a brusqueta do ovo. A brusqueta. Porqueta, né, Salomão? Não, é mais pro lado vegano, mas não chego a ser vegano, não. Sabe, eu sou a favor de tudo controlado, tá? Você pode ter uma boa alimentação, depois que você tem uma boa alimentação é equilibrado. Mas você come torresmo? De vez em quando, sim. Por que não? Sim. Tem jeito. Pensei que você tivesse virado vegano. Eu já fui muito vegetariana, mas muito mesmo. Já fui. Durante quanto tempo? Dois anos? Uns três anos. Pra mim foi bastante. Porque o problema do artista, que não é que nem os grandes artistas que andam com seus personal chefs, é exatamente a loucura de você estar, por exemplo, na estrada e você pedir uma salada, o cara coloca uma rodela de cebola com meia folha de alface e fala que é salada. Na estrada acontece muito isso, né? E aí, na loucura dos shows, eu comecei a ficar mal, muito doente na estrada e tinha que comer, né? Porque eu estudei um pouco de cabala. Até mesmo o meu rabino falou, filha, você tem que comer uma carne aí que você tá muito anjinho e não vai aguentar o trash que é a carreira, né? Você precisa de proteína, não tem jeito, né? Precisa da proteína, mas da energia da carne. A carne tem uma energia densa. É muito interessante, o mundo é interessante, só precisa ter uma logística mais acessível pras pessoas. Uma cultura, né? E o preço dos orgânicos também baixaram. Ah, louca, já tô aqui fazendo propaganda. Não, mas que é verdade. É verdade. É verdade. Os produtos orgânicos, é o contrário, deveria custar mais barato. Mais barato. Porque eles não têm custo de agrotóxicos. E você vê, o preço que é, o absurdo, a banca do agrotóxico. Gente, eu acredito que tudo, como ele falou, tudo em excesso não é legal, né? Então a gente tem que ter um equilíbrio em tudo na vida, em tudo, inclusive na alimentação, né? E quando isso não ocorre, quando isso não ocorre, aí é que você vai ter o descontrole físico, né? E orgânico. Você defende isso, não é? Sim, sim, no equilíbrio. Eu acho que tudo pode. Igual, você não vai tomar um refrigerante no dia a dia, mas você vai do aniversário de alguém. Você não vai comer um pedaço do bolo e tomar um copo de refrigerante, você acha que isso que vai estragar a sua vida? Não. Tá? No dia a dia, tenta ter uma alimentação mais saudável, mas tudo de vez em quando é permitido que a vida também não pode ficar chata, né? Isso, é a sinostra de ficar antissocial. Você falou tudo. Sim. Eu, às vezes, eu entro num processo de dieta, eu estive, né? Agora eu tenho que continuar ainda nisso. Dieta é um saco, desculpa a palavra. Nossa, a dieta da proteína, ela é, ela te priva da alegria das coisas, né? Não precisa isso. Nossa. Não precisa ficar chato. É a treva. Por uma semana, meu Deus. O que você precisa ter é mudar o seu hábito alimentar num todo, é equilibrar, fazer trocas, tá? E trocas saudáveis, deliciosas. Mas eu tenho um monstro que quando ele aparece só de noite, não sei se com vocês é assim, É, mas de noite é melhor a hora de comer. Ele aparece, é um monstro do Lago Nez, não sei o que que é, entendeu? Então, na minha casa não tem nada, né? Porque aí... É a minha. É a água. Mas você não precisa, né? Você faz gesto, já deu, nunca deve ter feito dieta na vida. Tem nem dinheiro na carteira pra não ir na padaria comprar porcaria, porque é osso. Eu vou te ensinar um mata-fome fora de hora. Bora. Tá? Que tem 14 calorias. Você tem sempre em casa uma gelatina diet pronta, o sabor que você quiser. Porque a gelatina comum, um potinho daquele, corresponde a duas colheres de açúcar. Muito açúcar. Então, a gelatina diet, bateu aquela fome, pega 4 colheres de sopa bem cheia de gelatina, coloca no litificador, um copo de leite desnatado, bate e faz um shake. Passa a fome na hora, é delicioso, entendeu? E você não vai dormir com fome. Vou entrar em negociação com esse bicho que eu tenho dentro de mim. Eu também, eu tenho o mata-fome que eu uso de noite, quando eu falo, não, mas tô com muita fome mesmo. Eu pego três bananas com aveia, mel, leite e bato. Você sabe que mata a minha fome mesmo? Ah, eu tenho... Pô, mas três bananas... Se não matasse também, né? A receita da banana legal, é assim, você corta ela... Congela. Não, também. Congela. Mas de noite você tem fome de coisas quentes, como lasanha, uma coisa básica, né? Então, pra isso, pra sair de doce, pega a banana, pica, coloca num prato fundo, duas colheres de água, limão e canela. É, pra mim tem que ter canela. Canela. Aí bota no micro-ondas um minuto, dois minutos. Fica gostoso. Eu sei. É fantástico. Eu tenho administrado assim, já melhorei. E fui, Nayara. Você que gostou da ideia? Eu tô rindo, porque eu tô achando vocês muito sofisticados, porque o meu mata-fome na night é dormir com fome. Por isso que você tá linda, Nayara. Levanta, levanta, levanta. Olha o corpo dessa mulher. Pra ela acabar com a gente. Olha isso. Que tombou com a sociedade. Gente, não é... É mal de quem mora sozinho, gente. A gente não se prepara. Aí quando você vai ver, e às vezes dá deprê, eu não quero ir até ir preando com a São João pra comprar um salgado. Mas eu preciso me programar mais. Porque aqueles botecos ali, o salgado da coxinha, você mordeu o óleo e já caiu. Tem um restaurante no Nordeste que chama... O meu morreu. É mais ou menos isso ali na São João. E vem uma mosquinha junto. Não, mas tem coisa boa. Mas a gente também tem... Gente, para de pôr abaixo a minha região, gente. Não, mas eu sou do centro. Eu morei lá na Augusta, 14 anos. Você vai ver daqui a pouquinho entrando aqui a chamada de hoje, que é uma das minhas grandes apoiadoras. E para mim é uma das... É com certeza a melhor casa de empada, a empadaria da vovó ali no Largo do Arocho. E que daqui a pouco já vai estar passando aí a vovó e a Maria Helena. A gente vai sair daqui do Largo do Brasil. Sim, ladinho de casa. Luxo e tradição. É, aquilo ali é maravilhoso. Daqui a pouco já entra a Maria Helena e a vovó para falar um pouquinho das empadas para vocês. Mas hoje o assunto que a gente está aqui para falar é sobre esse recorde estatístico de crimes contra a mulher. Eu questiono essa questão de recorde estatístico, doutor Dene. Porque eu acho que sempre houve, só que agora está havendo uma luta por parte da imprensa e da comunicação... Exatamente. ...para mostrar o que não era mostrado antes. Fez? Então vamos noticiar. Fez? Vamos noticiar. Eu não acho que aumentou. Eu acho que os crimes contra a mulher continuam os mesmos. Você como advogado e especialista também nisso, o que você acha? Eu concordo com o seu pensamento. E eu acho que a imprensa tem esse papel de multiplicar essas informações. E é um papel extremamente importante e perigoso. Porque você tem uma certa manipulação, às vezes, de informações com base nessas estatísticas. A violência contra a mulher sempre existiu, sempre foi alvo de diversas ações por parte do Ministério Público, Poder Judiciário. A própria Polícia Civil tem muita dificuldade hoje de concluir inquéritos por conta do alto índice de demandas. Então, realmente, existe esse aglomerado de crimes e, por conta da televisão, da imprensa estar dando mais enfoque para essas demandas, isso vem tendo mais notoriedade. Mas a delegacia de crime da mulher, você acha que ela atua realmente como foi o propósito dela? Olha, eu acho... O que acontece? Hoje, a gente tem um paradigma muito maçante. Hoje, a maioria das pessoas dizem que a lei não funciona, ou que a lei é branda no Brasil, ou que a legislação é fraca. E eu não concordo 100% com isso. Eu acho que a lei brasileira, a lei criminal brasileira, ela tem rigor. O que não tem... Mas, desculpa, doutor. Ela pode ter rigor, mas ela não tem ação. Não adianta ter rigor, não tem ação. Olha, eu fui assaltado no Morumbi... Até rolar a ação, a mulher já morreu. A mulher já morreu. Exatamente. Eu fui assaltado no Morumbi... É, porque falam, a mulher tem que denunciar, tem que denunciar, você não se constrange a denunciar. Ela denuncia, não prende o cara. Exatamente. Aí o cara ainda fica mais pé da vida, ainda, porque foi denunciado, e vai lá e ainda acaba... Mas, por medo, ele obriga ela ainda a tirar. O que a gente vê hoje é o seguinte, isso acontece muito mais também por partidos políticos. Porque eu sempre bato nessa questão, querem tirar a responsabilidade que é do Estado de investigar e de ter mecanismos para impedir que os crimes contra a mulher aconteçam, querem tirar essa responsabilidade do Estado e colocar na mulher que não denuncia. Isso é totalmente errado, a mulher denuncia sim. Até a mulher denunciar, para ela chegar numa delegacia e ter coragem de denunciar, porque existe o medo, porque ela está com o monstro do lado. Tá. É verdade. Mas ela denuncia. Até ela chegar... O problema é que fica nesse limbo, porque o Estado não preenche o seu papel de fazer uma investigação eficiente e de ter processos mais céleres e mais eficientes para poder punir o agressor. Então ela fala assim, o que eu acredito que aconteça. A mulher às vezes até pensa, eu vou denunciar, ele vai saber que eu denunciei, vai me matar e ele não vai ser preso. Olha, a minha preocupação também, a minha preocupação dessa parte, porque eu acho isso uma parte, uma cultura hipócrita, né? Porque desde quando o homem... Na época dos coronéis, a mulher não tinha voz nenhuma. A mulher era objeto. Gente, idade média, antes disso, se você pegar na história da civilização, a mulher sempre foi subjogada. Não dá nem para entrar nesse tipo de detalhe. O que me preocupa, e um pouco de algumas pessoas que eu acompanho, o E.V. sabe, eu sou uma pessoa muito católica e tenho um contato muito grande com a igreja, e algumas coisas que eu acompanhei, às vezes a mulher vai até a delegacia de polícia e ela vai ficar constrangida, porque quem vai atender a ela é um homem. É um próprio homem, exatamente. E às vezes o homem, pela cultura machista, também não dá aquele atendimento necessário que deve dar pelo caso da mulher. Não, e aquela famosa frase, né? Mas você usou essa roupa ou você provocou? Mas o que foi que você fez? É, exatamente. A culpa sempre é a mulher. O homem... Tem homens e homens. Lógico. Tem homens que parece que é filho de chocadeira, que ele não vem de uma mulher, né? Que ele não tem respeito pela mulher. Se ele tem a mãe dele, será que ele quer que alguém bate na mãe dele, sacaneia a mãe dele, estrupa a mãe dele, entendeu? Ou a irmã dele, né? Tem homens que, de uma frieza com a mulher, e maltrata a mulher, de uma violência, sim, inaceitável. São perfis psicopatas. Doentes. São pessoas doentes. E se a pessoa é doente, se é comprovado que é doente, ainda passa um pano porque o cara é doente. Ah, o cara bebeu, ele é alcoólatra. Ah, então tem uns descontos. E ainda vai soar que a mulher, de repente, ela tá fazendo uma denúncia porque ela quer uma grana do cara, porque tem esse outro lado da moeda que é ridículo. Psicopata não é. Porque eu já tive alguns contatos... Não, mas se existe psicopata. Não, não. Sim. Pode ter uma camada que sim. Eu tava conversando com alguns psiquiatras e com um cientista da mente, e ele tava falando que o psicopata, ele te trata muito bem, ele é muito educado. Sim. Porque... Pra convencer, né? É, pra convencer. Até conseguir o que ele quer. Até conseguir o que ele quer. Entendeu? Eu acho... Eu continuo batendo muito nessa tecla, e isso é cultura. Corre um vídeo no Facebook de um menino batendo na mãe, e a mãe achando isso uma graça. Tem que ser. Tem que ser. Já começa naquela formação, né? Me diga o que esse menino vai bater na namorada, vai bater na esposa, achando que isso é uma coisa totalmente normal. Gente, vão mudar a liberdade a criança, mas até a página 2 só. Mas eu acho que aí são valores, eu acho que os valores mudaram muito. Se você pegar, por exemplo, a violência na escola, a agressão na escola, é um pouco disso. Ninguém respeita a professora, mas... Essa já não é respeitada. Então você tem um rapaz, uma criança numa situação já difícil, social, sem esse apelo educativo de casa. Essa pessoa vê a agressão na casa, ela vai reproduzir essa agressão no ambiente escolar. O ambiente escolar hoje tem professores que são diariamente agredidos. Então eu acho que também, além de ser um problema estrutural, né? Da estrutura da sociedade, também é um problema que tá dentro da casa das pessoas. Não sei se vocês concordam, desculpa interromper, eu já tive momentos de pensar que nós mulheres, me perdoem, queridas e amadas, vós, mães, nós tivemos uma educação machista, mas quem nos dá esse ponto de vista machista nem sempre é o pai, é a mãe. É a própria mulher, dentro de casa. Então nós temos também grande responsabilidade sobre esses homens que nós criamos. Como você disse, as coisas estão mudando, precisam mudar, né? Não é porque agora essa geração é internet que pode tudo. Nós não podemos tudo, nós temos que ter limites. Mas a internet, vocês não acham que a internet, eu acho que ela veio, na verdade, a nosso favor? Eu acredito que essa grande mudança de consciência pela qual a gente vem passando, ela tá muito associada à internet. Porque o cara vai lá, tá com o seu aparelho, tá com o seu tablet, acha o cara, pra falar o que bem entender. Então é daí que eu acho que os debates vêm acontecendo. Eu acho que é muito similar à questão da questão de raça, né? As pessoas vão lá, vem com qualquer pessoa, acha que pode falar o que for, de macaca pra baixo, então a gente inicia esse debate. Então eu acho que é um momento muito especial, muito promovido pela internet. Mais internet, doutor, do que pela imprensa, eu acho. Eu também acho. Eu acho que a gente atribui mais a essa mudança de consciência, até porque... A imprensa não é que ela perdeu a força, mas hoje a imprensa é representada pelos blogueiros e pela internet, né? Ela pega a pauta ali, justamente, nas redes sociais, né? O lado social ganhou um espaço, uma voz que cria isso, mas também ele incentiva certos comportamentos de violência, que eu acho que isso, pra quem tem consciência, legal. Mas tem muitos jovens, muitos adolescentes que estão sendo mal influenciados com coisas assim de conteúdo de baixíssimo calão e eles acham que isso é o bonito. Sim, e tá virando normal isso. O que mais me assusta é que está virando normal esse tipo de linguajar, esse tipo de comportamento e essas meninas achando normal que elas se comportem dessa forma. Como a gente vê aí nesses pancadões da vida, é assim, gente, chega a dar medo, entendeu? Esse comportamento dessas meninas, né? Eu queria saber, e pra próximo, porque a gente vai ter um intervalo daqui a pouco, eu queria saber, doutor, ainda a justiça ainda é tendenciosa ao homem? Porque eu vou citar dois casos, dois casos dos anos 70, que embarcaram a história da justiça desse país. Doc Street aponta a arma e dá, por ciúmes, dez tiros em Ângela Diniz. No rosto dela, são dez tiros, é um, dois, três, quatro, cinco, ó, tô contando, seis, sete, oito, se teve que carregar de novo a arma, oito, nove, dez, no rosto dela. Ele foi absolvido por legítima defesa da honra. Naquela mesma década, uma amiga sua também, André, uma grande, foi uma grande vedete de atriz brasileira, Dorinha Duval, uma briga com o marido que ameaçava ela com uma arma, a arma atinge a ele, ela chama o socorro, o socorro vai, atende, esse homem morre, vai a óbito, e ela é, acabou a carreira dela, é condenada até hoje incondicional. Quero saber se a justiça continua assim, doutor. O pessoal estava falando, mas cadê Fernando, Fernando não vai sentar? Eu falei, não, Fernando senta sim, sempre sentou no programa, ficou aí com a gente, no nosso staff. Uma pessoa generosa, né? O nosso staff, não é, Salomão? Salomão tá quieto hoje. Fala, Salomão, você não vai falar, não? Fica, chega perto dele, fala. Estão falando que o Salomão é seu filho. Eu quis ser o Fernando a sentar. Foi, né, aí no programa, né, no staff, né? Sim, sim, direitinho, não foi? Eu sento, não é de hoje. Mas não tem problema, não, sabe por quê, Fernando? Foi. Sabe por quê? Porque já chegou o outro aí, Salomão, pode tirar o seu da boca do Fernando. Então, a Roberta Tuma falou que não é de hoje, inclusive, que você senta aqui no programa. Não, não, eu sento há cinco anos, né? Já há cinco. Pra manter o meu trabalho. Foi quando você conheceu o Salomão aqui no programa? Foi esse sentando já. Aqui no programa, né? Foi ele que me explicou. Sentar aqui no programa, no nosso staff de convidados. Mas não se preocupe, sabe por quê? A Adriana defende isso, inclusive, que tudo passa, não passa? Ai, nossa, eu tava aqui esperando. Tudo passa? Tudo passa. Eu e Nelson Nedi defendemos que tudo passa. Não, ele era tudo passará, você é tudo passa. Muito boa essa rapaziada. Nayara, você dentro das redes, você foca o assunto só na figura feminina? Você, na verdade, deixa em aberto? Como é que você lida com as suas redes? Tudo pra mim é um grande aprendizado, porque eu só tinha o Facebook antes de ir lá pro sanatório, né? Aí, o que acontece? Eu fui pro sanatório, foi que foram criadas duas páginas no Instagram que foram hackeadas, vim saber eu sair. E hoje eu dou conta de uma rede lá do Instagram que foi um fã de 16 anos da Paraíba, Gabriel, um super beijo pra você, que criou e deixou a senha e agora eu tô dando conta dela. Então, pra mim é tudo muito novo. Mas as minhas redes sociais, eu tenho uma preocupação horrorosa, e aí um lado jornalista, de apresentar algum tipo de conteúdo. Então, por exemplo, eu não sei ficar lá num dia que eu quero ficar em casa, fazendo o bumerangue do meu pezinho, pra postar uns stories. Viu, Salomão? Saga? Então, assim, aí o que eu faço? Às vezes eu quero ficar na minha casa, às vezes eu falo, não, nega, vamos oferecer conteúdo. Daí eu ponho uma roupa, faço uma maquiagem, eu vou pra uma exposição de arte, porque eu tenho uma exigência, um pouco talvez seja da década de 80, eu sei que as pessoas querem mais fotos, etc e tal, mas eu gosto de poder oferecer alguma coisa pra aqueles que me seguem. Então, eu busco e espero estar fazendo isso, oferecer algum diferencial, né? Eu falo, ok, todos os meus colegas de confinamento optam por todo dia postar uma foto deles próprios no Facebook, mas, gente, no Instagram, mas eu acho isso de um narcisismo tremendo. E eu acho um saco, eu não queria estar no Insta de alguém que todo dia... Eu acho que é importante da sua beleza, da sua pessoa. Ô, a gente vai ser sete vezes por semana, o E.V. Sete vezes por semana, né? Então, assim, não combina muito comigo, até porque eu nunca fui uma pessoa mãe de postar foto, embora eu sempre tivesse foto de ensaio, mas, poxa, eu acho que a gente tem tanta coisa pra falar e eu espero estar oferecendo alguma coisa pra aqueles que me seguem. Nesse assunto que a gente tá falando hoje, né, seria pertinente eu ouvir você também, que representa toda uma geração, o que que você pensa dessa, hoje, dessa divulgação sobre os crimes contra a mulher? E se, eu até tinha deixado uma pergunta no ar pro doutor, que ele vai responder daqui a pouco, sem detender só a justiça, mas, assim, o que que você, como é que você encara isso? Você acha que isso tá mais acontecendo agora, sempre aconteceu, se as autoridades estão tomando mais providências agora? Olha, se sabe que das agressões no que diz respeito ao universo feminino, as mais agredidas são sempre as mulheres pretas, tô errado, doutor? Exatamente. As mulheres negras são as mulheres que mais morrem por conta desse tipo de violência, violências, normalmente, domésticas, que são as violências mais difíceis de serem diagnosticadas, justamente por aquilo que falamos. Você não acha que são as mulheres mais pobres? São as mulheres mais pobres, mas quem são as mulheres mais pobres? Não, não é, a população maior são de negra no nosso país, com certeza. De negro no nosso país, somos a maioria no país, e se você pegar as comunidades... Esse aspecto, mas eu acho que a mulher em si, a mulher mais simples, mais pobre... Tá, mas os dados são de que a mulher negra é a mais agredida, é a que mais sofre violência, isso é dado, isso é a mulher negra, é a mulher que mais morre no Brasil. Somos, segundo dados do IBGE, somos mais de 53% da população, e desse 53% da população, a cada 23 minutos, um preto é morto, e as que mais são mortas são as mulheres. E muitas mulheres morrem diariamente por conta de agressões domésticas, em que, às vezes, por medo, aquele medo que nós falávamos, elas não vão lá e não colocam o marido lá, não vão na delegacia, né? E muitas vezes o que acontece? Às vezes até vão, só que quando bate o oficial de justiça na porta delas, elas já falam, não, não, está tudo bem. Elas próprias retiram a acusação do próprio marido, né? Isso é uma dificuldade muito grande que uma prima, que é oficial de justiça, passa, batendo a porta da mulher, e ali na hora ela fala assim, não, está tudo bem, pode retirar. Eu não sabia que isso aconteceu. Isso acontece muito, sabe por quê? Porque o cara depois, ele fala que se arrependeu, ele fala que ama, e normalmente a mulher é apaixonada pelo cara, e ela não quer destruir o lar, envolve questões financeiras, tem questões dos filhos, são tantos fatores que englobam. Sim, Adri, nesse caso... É muito triste o que está acontecendo. A mulher negra, normalmente, ela tem a dupla jornada, quase tripla, né? Sim. São 90% das empregadas domésticas são mulheres pretas, são as mulheres que também trabalham, tem que cuidar do filho, não ganhou muito, e aí você fala, e agora, se eu ficar sem a anta do meu marido, que dá na minha cara? Não era, você sabe que, olha que triste isso, você falou dessa estatística, eu vou te dar exatos números. Nos últimos 10 anos, olha, os crimes contra as mulheres negras cresceu 54%. É uma aberração. 54%. Doutor, eu deixei uma pergunta no ar, a justiça ainda é tendenciosa no nosso país? Sim. Antes de responder, ver, há um questionamento que surgiu aqui, é bem legal a gente esclarecer, essa questão de tirar a denúncia, né? Quando a senhora comentou, hoje, esse tipo de ação criminal, ele é uma ação penal incondicionada, ou seja, quem é o autor da ação, a partir do momento que essa queixa chega à delegacia, é o Ministério Público. É o Ministério Público. Então, é assim, é óbvio que para chegar até o Ministério Público, a mulher tem que fazer a denúncia, porque não tem como a polícia adivinhar... É instaurado o inquérito. Exatamente. Instaurado o inquérito, apurado as provas administrativas, aquela questão da polícia, esse processo, ele vai para o Ministério Público e aí vira uma ação penal incondicionada. Então, o Ministério Público é o autor. Então, no momento que chega até a justiça, não tem como a mulher chegar e desistir. Ela tem que ir com o advogado lá para retirar... Exatamente. Mas, doutor, são 12 mulheres por dia assassinadas no país. Mas... 12 mulheres por dia, gente! Mas é uma questão, é ver, de segurança pública, eu acredito que seja isso também. Porque é o seguinte, a partir do momento que o Estado não tem condição de exercer o papel dele, de promover a segurança, de promover aquilo que constitucionalmente ele é obrigado a fazer, você tem esses índices de criminalidade aumentando. Respondendo diretamente a sua pergunta, se a justiça é tendenciosa com relação aos homens, eu vejo que muita coisa está mudando. Eu vi uma reportagem, você estava comentando nos bastidores, eu vi uma reportagem ontem que as maiores autoridades judicial, seja judicial ou do Ministério Público, hoje estão na mão das mulheres. Hoje você tem uma presidente do STJ, uma presidente do STF, uma presidente do TSE, uma procuradora geral da República e uma advogada geral da União. Então são cinco pilares, vamos dizer assim, os tops das autoridades hoje, que são exercidos por mulheres. Então assim, você vê que é uma coisa, é uma cultura que vem mudando. Agora, a responsabilidade, sempre vou bater nisso, a responsabilidade do Estado, o Estado tem que promover a segurança, independente se for nos condomínios dos ricos ou nas comunidades pobres. A igreja desenvolve, Alphio, alguma assistência social hoje, a igreja católica, para esses casos? Sim, sim. Existe isso? Existe, existe sim. Existe um trabalho, um trabalho da igreja entre os casais, que são os famosos encontros de casais, que são feitos. Mas e no caso das mulheres agredidas? As mulheres... Até porque a igreja, vamos lá, eu sou católico, mas a igreja foi conivente muitos anos no incentivo da posição do homem como oligárquica dentro de uma família. Não, mas isso era uma parte cultural, né, Evê? Não era uma parte cultural que realmente a igreja não conseguia administrar fora disso, tá? Mas existe sim. Existe, a igreja tem lugares onde acompanha essas mulheres aqui na Arquidiocese de São Paulo, onde dão acompanhamento, onde dão... E aí eu vou ser até... Não sou igreja católica, tá? A igreja evangélica também. Eu tenho uma conhecida que apanhava do marido, apanhava e tinha medo do marido, o pastor pegou e falou, não, nós vamos lá, nós sou a cais e vamos tirar as coisas de lá. E foi com o pastor, o pastor falou, pra você bater nela, você vai ter que bater em mim primeiro. Então, quer dizer, há em relação à igreja, tanto a igreja católica quanto a igreja protestante, há essa preocupação. O doutor estava falando, você vê, é uma coisa que o poder público, Evê, ele tira um pouco a responsabilidade das costas dele e joga a responsabilidade pra sociedade. Mas você vê, há um tempo atrás, talvez não seja da tua época, doutor, porque bem mais novo do que eu, mas não existia juízas. Juízas. Só podiam ser juízas. E embora que, vamos lá, eu citei o Casadorinha do Val, quando foi revista a pena, foi uma juíza e ela o manteve. E era uma mulher, eu não consigo entender isso, desculpa. Aliás, eu estou falando aqui algo que ela pode até vir contra mim. Desculpa, como cidadão, eu questiono, é o meu direito de questionar para falar se ela está certa ou errada, porque eu não entendo de justiça e de leis. Mas foi uma mulher, gente. Eu acho que nem precisa nem entender nesse caso, né? É deprê, extremamente deprê quando uma mulher realmente não absorve uma mulher que não fez nada em relação a isso, né? Eu também concordo com você. Acho que a gente não tem nem que se explicar enquanto cidadão ou enquanto apresentador. Mas isso não vai para o, como fala, para um júri? Não é um júri? O crime contra a vida vai para a júri popular. Todo crime contra a vida, seja homicídio... Não é a juíza que decide. Não, mas quando foi revista a pena, não houve júri popular. Foi uma decisão dela de rever a pena. Mas aí pode ser que foi uma decisão colegiada, porque se foi um recurso... Entendi. Aí vai para uma segunda instância onde não tem júri, são um conjunto de juízes. Tem que ser assim, né? Exatamente. Eu tenho uma pergunta para o doutor. No caso de casos comprovados de estupro, porque até a mulher, realmente é um fato, a mulher tem vergonha de... Não é vergonha, é um medo, né? De denunciar. Mas em casos comprovados, porque todo mundo fala, ah, se fosse nos Estados Unidos, a justiça puniria. Mas a gente vê aí Bill Cosby com mais 50 casos comprovados de estupro e está solto. Aqui no Brasil, em casos comprovados, a lei é mais rígida do que lá fora? Olha, a lei... Não, depende do lugar onde a gente estiver falando, né? Obviamente. Tem lugares, por exemplo, nos Estados Unidos, que esse tipo de crime é punido com pena de morte. Aqui no Brasil, existe uma pena severa. O problema é o procedimento que... Eu acho que o grande problema... Devia cortar o pinto. O grande problema... Aí é melhor que morrer. Sabe que morrer, você está entregando para o outro lado. Corta ali, ó. Pum. Vai lá, arranca. O grande problema, Evia, o grande problema aqui é o procedimento. Eu vou até compartilhar com vocês. A gente está com um caso no escritório relacionado a um crime de estupro e eu cheguei na Delegacia de Defesa da Mulher, tinha uma investigadora para cuidar de 300 casos, assim, absurdo. Não tem como fazer um trabalho eficiente se o Estado não é eficiente, entendeu? Mas é isso que eu estou falando. O Estado acaba jogando em cima da sociedade uma coisa que é dele. É obrigação dele. Até eu vi agora em um desses casos. Agora, é que nós discutimos, sem entrar no mérito, porque senão a gente vira o programa, discutimos no programa passado sobre o caso do aborto, há problema de saúde, mas isso não é um problema, é um problema do Estado. O problema de saúde é um problema do Estado. Mas tudo bem, não vamos entrar nesse mérito. Mas é isso que o doutor está falando. Sabe o que é interessante a gente discutir também? Porque o debate está direcionado à questão da violência física, mas tem várias outras coisas que as mulheres sofrem, que a Lei Maria da Penha, por exemplo, prevê e protege, que talvez não seja de conhecimento de todo mundo e às vezes fica o mal. Por exemplo, a questão do assédio moral, o assédio moral, o patrimônio... A dominação, doutora. Exatamente, a questão psicológica. Exatamente. Então tem muito mais. Doutor dos companheiros, e isso não é nem considerado crime. Sim, exatamente. Adriana, você não vai se vestir assim porque eu não quero. Exatamente, sim. Você não vai se vestir assim porque você está vestida como uma prostituta. Você, vagabunda. E esse tipo de agressão, essa agressão moral, que não deixa de ser uma agressão, às vezes até pior que uma agressão física, não é relatado e não é... É propriedade, né, dele. Exatamente, e não é relatado isso como crime, gente. A agressão moral é tortura. É tortura, isso. Adriana, parabéns, você pegou. Aliás, eu queria fazer um debate só sobre alienação parental, viu? Que é muito forte, pouca gente desconhece sobre isso. Eu quero que em um dos debates a gente fale sobre isso, Marcelo e Roberta, porque é um assunto que permeia na justiça também e existem, vamos lá, posições bem diversas, bem distintas sobre isso, né? Eu acho que essa tortura moral, essa tortura mental, ela realmente é pior. E eu vou te dizer uma coisa, Nayar, eu tenho amigos militantes negros, mas eu acho que às vezes o movimento negro, ele se apega em coisas culturais tão pequenas, ao invés de lutar por coisas fundamentais, urgentes, urgentes, essenciais. Você sabe que um dia eu estava falando aqui no programa, a gente fazendo um debate sobre racismo. E eu falei, o irmão de minha mãe, meu tio Roberto é negro, é que casou com uma mulata linda, que é a tia Iara. E aí o que acontece, era ao vivo, e veio uma ligação de uma telespectadora falando que ela me admirava muito, mas a partir daquele momento que eu xinguei a minha tia, eu falei, xinguei por quê? Porque chamou de mulata, eu falei, gente, não vou entrar nessa discussão agora de neolinguística, porque assim, é uma coisa, quando você falou sobre ser preto, cada hora muda. Aí você já fica perdido se pode falar isso ou aquilo. Aí, vamos lá, ah, mas mulato vem de mula no Brasil Colônia, sim. E coitado era quem sofreu um coito, então eu não posso falar que você é coitado, porque senão eu vou falar que você foi estuprado. Então, assim, se a gente for pegar na essência da língua portuguesa, gente, se a gente for pegar na literalidade, eu acho que tem coisas mais importantes para serem discutidas por todos nós, porque todos nós temos sangue de, quer dizer, a maioria dos brasileiros de índio na veia, entendeu? Todos nós somos um pouco. Eu fico com você, eu fico com você, eu acho que na verdade isso é de qualquer movimento, é a gente parar e não prestar atenção no que de fato é o problema base, né? E o problema base é sempre educação, o problema base é sempre social, o problema base é sempre abandono do poder público, é mais ou menos por aí. Porque enquanto a gente fica ali perdido na questão do colorismo, quem que é mais preto, quem é menos preto, né? Quem que tem acesso a isso, isso e aquilo outro, a gente não deixa de prestar atenção para o fundamental. O fundamental é fiscalizar. E é urgente, essa situação da mulher é urgente, meu Deus. Agora, um outro fator também, Evê, que gera muita violência é o alcoolismo. Sim. Entendeu? Isso é um fator, assim, que é o crescimento, por causa do alcoolismo, de violência contra a mulher é muito grande. A gente tem 15 segundos para cada um. Doutor, Dêana. Você que gosta de bater em mulher, procure uma lutadora de MMA. Legal. André Rezende. Mulher, luta pelos seus direitos, não tem medo. Vai à luta e não aceita ser agredida por ninguém. Alphileance. Mulher, não deixa acontecer o primeiro tapa. Não tenho perdão. Depois do primeiro tapa, já vai procurar os seus direitos. Salomão Roma, teu recado. Eu acho que as mulheres, se elas forem agredidas, tem que denunciar, não precisa ter medo. Não tenha vergonha, denuncie. André, diga. Ai, gente, nem sei o que dizer. Procura também um psicólogo para te acompanhar, para você ter uma estrutura emocional para lidar com essa situação. Além de tudo isso que os meus amigos já te orientaram. Nayara. Olha, eu acho que nós somos o poder, somos nós quem geramos a vida. Não existiria humanidade sem nós mesmas. Então, trabalhe para se amar mais e jamais se deixe de ser violentada. E se for, procure um médico. Acho que ajuda. Médico. Ajuda. Tudo. E denuncie. Gente, não tenho muito o que dizer depois de ter ouvido, principalmente essas mulheres hoje no programa. E dizer para você, mulher, branca, em especial as negras, porque a violência é sim maior com vocês. Tenham coragem. E saibam que, mesmo que a gente tenha uma justiça precária, ou uma polícia que talvez não tenha força para agir sem o apoio da justiça, vocês tenham o apoio hoje da sociedade, de toda, quando a gente diz, imprensa da internet, das redes sociais, use os instrumentos que tiver, porque toda a população está do teu lado. Tenha força, tenha fé, se agarre em alguma coisa. Se é de uma doutrina cristã, pelo cristianismo, pela imagem de Jesus que foi tão forte, se você não tem, acredite no poder do universo. Porque se você conspira a favor do universo, o universo estará conspirando a teu favor. Bom salão.